Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências, ali é aqui, e essas são as melhores fotos de 7 anos de expedição da NASA em Marte. Olha só que interessante, e daí aqui tá o carrinho de controle remoto deles, né, o Curiosity. Apenas uma curiosidade, você usa óculos? Já pensou passar 7 anos sem limpar a lente do seu óculos? Olha, pela lógica, você não precisa mais limpar seu óculos, né, porque o robozinho aqui tá 7 anos e continua tirando fotos super nítidas, né, e limpas aí, sem ninguém ter limpado aí, né, a lente da máquina fotográfica embutida nele, né. Mas vamos continuar aqui, um textinho bem curto. O veículo pousou em Marte em 6 de Agosto de 2012, e originalmente sua tarefa lá duraria pouco mais de 2 anos. O Curiosity, no entanto, mostrou-se tão eficaz e dedicado a seu trabalho, que sua missão passou a ter duração indefinida. É, porque esses carrinhos, todo mundo sabe que são movidos, né, a bateria. Esse aqui vocês notaram que não tem placa solar, né, então ele tem tipo uma espécie de bateria, é, nuclear, galera. Mas ela teria que durar só 2 anos, mas já tá a mais de 7 aí, né. E desde então, ele segue registrando nosso vermelho planeta vizinho, colhendo amostras e informações para melhor entendermos Marte. E assim, planejarmos o dia em que um de nós, seres humanos, estará lá para, em pessoa, tirar suas fotos. Essa história é velha, pessoal. Essa história de sair da Terra é velha, né. Meu amigo globista, a NASA não vai te levar para o céu. O único jeito de tu ir para o céu é aceitando Jesus. Esquece a NASA. Ela não te ama. Beleza? O Criador, sim. Dá uma olhada nisso aqui, galera, ó. Chegaremos a Júpiter e Plutão em 76. Os caras estão meio atrasados aí, né. Disse aí o doutor William Piking. Então, para cada época, galera, eles soltam uma desinformação, né. Então, por exemplo, no nosso tempo agora, não tá aí o Elon Musk, né, o maconheiro aí, dizendo que vai levar a gente para Marte, para a Lua? Então, né, esse é o cara dessa época, né. Lá nos anos 70, tava esse cara aqui, ó, fazendo papel de Elon Musk. Entenderam a jogada, galera, né? Olha aqui, ó. Lua povoada até o ano 2000. Então, lá nos anos 90, 80, o pessoal achava que ia para a Lua, velho. Nunca ninguém tocou na Lua. Só o Criador mesmo. Então, vamos continuar aqui. Então, galera, eu baixei as fotos aqui, porque tem muita propaganda, e eu vou mostrar ela para vocês agora aqui. Vamos aqui. Então, tá aqui o roverzinho, né. Aqui as fotos que ele tirou de Marte. Olha só que interessante, hein. Parece que tem até gelo ali, assim, ó. Olha aí. Bacana, hein. Interessante. Montanhas sem vida, né. Nossa, troço estranho. Aí, tá aí. As fotos de Marte. Hum, tá aí o robôzinho. O Curiosity. O Curioso. Aqui parece que ele passou um troço de neve ali. Olha só. Interessante, hein. Uma pedra aí. Eles gostam dessa forma aqui, né. Eles gostam dessa forma de pirâmide. Só as fotos, para entender. Então, tá aí as fotos de Marte. Você viu aí? É, pessoal. Mas, nesse meio aqui, tem algumas fotos que não são de Marte, que eu coloquei propositalmente aí. Para vocês verem como que é fácil, né, enganar alguém, né. Então, qual foto aqui que não é de Marte? Né. Então, essa daqui, ó. Essa daqui não é de Marte. Essa daqui não é de Marte. Essa daqui não é de Marte. Essa daqui também não. Essa daqui também não. E essa aqui eles dizem que é. Só que também não é. Né. Essas fotos que eles falam que são de Marte também não são. Né. Vou mostrar o lugar para vocês, de onde que eu tirei essas fotos. E de onde que eles também tiram as fotos. Vamos lá. É desse lugar aqui, galera. Vale Secos de McMurdo. Na Antártida. Tá lá na grande borda do mundo. Esse lugar, ele é a continuação. Tá. O único lugar de terra que existe em toda a borda é esse lugar aqui. É a continuação da península. Tá. Então, a península, quando você chega na península, até você chegar onde começa a borda, né. Tanto para oeste ou para leste, são mais de 900 quilômetros, tá. E a península, ela continua. A gente não sabe onde está a base ali, onde o domo, o firmamento, encosta no chão. A gente não sabe. Ele pode estar a milhares e milhares e milhares de quilômetros ainda para dentro da borda, né. O domo não está logo ali. E nesse caminho, existem as famosas terras além da borda. Não são terras além do domo. São terras além da borda. Que são esses lugares aqui, ó. Então, olha só. Vocês viram que é bem avermelhado o chão. E eles dizem que... Então, eles tiram as fotos desse lugar aqui, tá. E a minha opinião, né. Vocês viram que não tem nem como identificar o que é Marte, que eles dizem ser Marte. E o que é, né, os vales secos aqui da Antártida, né. Então, é um lugar bem seco, né. Na verdade, desde a criação do mundo, nunca choveu nesse lugar, tá. Nunca choveu nesse lugar. Então, está aí há quase sete mil anos sem chover, né. Então, está aqui, galera, ó. Os Dree Valleys. Valleys secos da Antártida. Olha só que lugar bonito, hein. E aí, você está aqui, ó. Coloca o robozinho aqui, tira umas fotos, né. Por isso que ele está tanto tempo funcionando. Por isso que ele está tanto tempo funcionando. Os caras trocam a bateria dele ali, né. Então, está aí, ó. Esses são os vales secos da Antártida. O lugar onde os caras tiram as fotos aí. Dizem que é de Marte. É, meus amigos, complicado, hein. Vou deixar um vídeo aí pra vocês assistirem, né. Essas famosas terras além da borda aí. E esse lugar leva pra um lugar muito maior. São as famosas... Esse aqui é apenas o início. Das famosas terras além da borda. Que o almirante Richard Beard Presenciou, viu com seus próprios olhos. Inclusive, documentou. Certo, pessoal? Então, estamos juntos. Fiquem com o vídeo. E até a próxima. Valeu! E aí Amém. 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 Amém.